TAMBUSH 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 NÃO TAMBUSH 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 Caralho, nem fudendo véi Olha esse cara véi Nossa Assassinato Quase me jogou em um penhasco no pra... Ah, porra! Quem foi isso? Só desmaia, pessoal. Opa! Você me treina. Não, Roma, vai tomar no cu. Aqui, aqui, desce, desce, desce. Obrigado, Roma. Que isso? O que é se o cara tropeçou no... No buraco aqui no geyser. Você consegue pular? Roma, can you please, não? Ô, Roma, vai tomar no seu... Oi, 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 oi! Oi, filho da puta! Foda, viu? Nossa! Vamos pôr pra ele. 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 Hello! Hello, sir! São quatro habilidades no nível 3 e caralho, Roma. Que isso, gente? Aqui, ó. Opa, Roma. Casinha. Entra a casinha. Entra a casinha. Entra a casinha. Como que... Se não me engano, tem celularzinho mais bonitinho. O negócio inteiro. O que que aconteceu aqui, cara? Tive um problema, beleza? A mano, vai tomar no cu. Por que que você... Ai! Como que fez isso, puta? Ah, genie! Me pareceu uma marca de inimigo dentro da... Ai, cal... Nossa senhora! Foi bem creepy aquela cena, tipo... Meu Deus! Agora eu vi a Iado desse jogo funcionando do jeito que ela quer. O cavalo literalmente sendo... Ai, não! Meu cavalo foi para a época. É bilhetizado pra quatro árvores diferentes. Espera aí, espera aí. Roma, cuidado com os crocodilos, Roma. Ah, de novo! Dá sim. Vem comigo. Puxa PT, vem comigo. Puxa PT. Ai! Ai, não! Não vem não! Não vem não! Eu escutei o barulho! Porra! Porra! Nossa! Como, goiabada? Como pode? Como? Meu Deus do céu! Nossa! Ai, eu caí na fogueira! Ai, meu Deus do céu! O seguro é que se eu morrer... Se o meu cavalo morrer, pelo menos... A ver se o meu repouso... Nossa! A ver se o meu cavalo morrer... A ver se o meu cavalo morrer... Você está certo, senhor? Essa é a parte que eu... Faço uma reviravolta. Não é nada pessoal. Cacete! O cabal está sempre aqui. Tinha mudado, né? Não. Eu tenho raiva do goiabada, mas... Saia do goiabada agora! Caralho! Rafa, não! Será que o rei vai deixar ele entregar? Não! Será que o rei vai deixar ele ir? Meu Deus, Rafa! Ah, tá. O cavalo também! Eu vou ser avisado quando o corre for chegar... Não, 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 não! Tô voltando! Cavalo roubado, porra! Pegue a estrada, pegue a estrada! Por quê?! Eu já me explodi nele sem querer! Oh, porra, goiabada! Não! 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 Ele tá descendo bem as camadas! Foda! Foda! Foda, goiabada! Foda, goiabada! Filho da...